A CIDADE NO BRASIL Porque eu acho que eu só preciso de óculos pra ler Não, você fala com o puxa-saco Ou, quer dizer, com o seu Gustavo, né? Ele te leva Mas tem que ser antes do casamento, né? Faltam poucos dias Vocês vão mesmo pra fazenda do seu Anselmo? Ah, eu não queria Eu morro de vergonha, né, Frazinha? Ah, você tá certa, né? Não fica bem, né? Frazinha, chutou o homem Se aproveitar agora da fazenda dele Pra lua de mel, não fica bem Coisa mais feia, né? Seu nonó nem se toca Pra ele não tendo o que pagar Tá tudo muito do bom Frazinha O que seria de mim sem você? Ah, fofinha Você tem o seu Gustavo Seu marido Marido Toma o leitinho todo, vai Toma Isso Agora, vai dormir E só não é com os anjos Brinca Deus te abençoe Frasinha? A Elisa tá dormindo? Tá sonhando acordada Tomás Pode ser que eu me engane Mas eu tô com tanto medo Ué, medo de quê? Dessa paixão da Elisa E se o cara for mesmo um vigarista? Tu já pensou? Aí eu me acerto com ele, Frazinha Vamos sair, vamos Dá uma volta de carro É o quê? Agora? Mas é que o meu pneu tá Ou, quer dizer, o pneu do carro tá murcho Ele não vai, ele tá... Tá murcho? Tá murcho E o quê que tem? Se parar no meio do caminho, é o melhor Então, os meus corredores Não vou ver? Nação, senhor Não Eu resolvi, quer dizer, refazer minha vida, não é? Acho muito bem Ninguém pode viver sozinho Se fizer, é o que eu acho também Então, eu estive vendo aí as mulheres da cidade, né? Seja uma que seja digna de substituir a... A minha falecida Zélia, que Deus a tenha Eu compreendo, doutor Barreto, eu compreendo E a minha intenção é tão séria de casamento Que eu até... Eu até falei com o Bruno O senhor falou especificamente o quê? Falei pra ele das minhas intenções E ele me desanimou Ele é contra o casamento Mas, doutor Barreto, diga-me cá Quem foi que o senhor escolheu? Ah, quem foi? Não sei, eu tenho medo da senhora ficar zangada Quem foi? Eu já sei quem foi A Sílvia Eu já tinha percebido isso há muito tempo Ó, ó, há quanto tempo Aliás, uma escolha muito boa A Sílvia é uma criatura excelente Bonita Dará uma ótima primeira dama E está louquinha pra casar Não diga Está Está procurando exatamente um homem como o senhor Sim, com o seu caráter Com a sua inteligência Um empreendedor como o senhor é Um político Ela disse isso pra senhora? Com todas as letras Ela está fascinada pela sua personalidade Fascinada? Tanto assim que não volta mais pro Rio de Janeiro, não Por sua causa, doutor Barreto Hum? Hum? Hum 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 Hum